Tenho novidades. As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As Nornas disseram que o Reyndal vai matar o Atreus. O plano é matar ele antes. Ah, nossa, tá bom, Reyndal. Vejamos, nunca perde, prevê tudo, aí estraga prazeres. Não vai ser fácil. Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas. Essa é a ideia. Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho a coisa ideal em mente. Sindri, vai buscar o Draupinir. O Draupinir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender. Mesmo assim, o Draupinir não é uma arma. Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí. E daí, quando ele... Ela vai... Caramba, ótima ideia. Muito bem. Agora acho que só preciso... Buscar o Draupinir. Draupinir? Sabia que vocês tinham roubado. E o Odin me culpou quando desapareceu. Eles roubaram o Draupinir? A gente não roubou nada. A gente só tomou de volta um presente que o cretino nunca mereceu ganhar. Como isso vai me ajudar a matar, Reyndal? Fica tranquilo, grandão. Vai ser uma baita surpresa. A gente é artista. Mas até pra guardar o Draupinir, precisaria... Precisaria... Então agora você quer matar o Reyndal. Violência só leva à violência, Reyndal. Eu podia jurar que você entenderia isso. Ou o Odin, você acha que o meu filho está aí? Não vou deixar que eu chegue. Mesmo se isso virar de ela? O que acha? Acho que as normas vão deixar que o senhor... O que acha que não pode? Que isso vira de você? Isso vira de ela? Não vou deixar que eu cheguei. A cobertura... Não vou deixar que você nos chiegue. Um... Não vou deixar que isso... Não vou pegar! A maior parte do que você... Vou sentir sua falta, carinha. Peguei! Eu acho. O que é isso? Eu já juntei tudo o necessário. Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais. Além disso, temos que ir ver... A dama. Opa! Ainda bem. Kratos? Quando quiser. Vamos lá. Não sei do que ele está falando. Só estou pensando nas pequenas rotinas que eu tive que seguir para cuidar do Draupinir. Eu vou sentir falta de derreter anéis pelo ouro. Mas acho que temos o bastante até o fim do Ragnarok. Não? Ah, hora de visitar a dama. Eu assumo o daqui. Ah, não. Isso tudo foi ideia minha. Eu que vou falar com a dama. Eu nunca falo com ela. Tem uma razão para isso. O Brock vai. Não, 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 não. Você ouviu ele. Fica de boa. Eu não vou estragar tudo. Mas que... Seu bostinha. Isso vai nos impedir? Ah, não vai não. O que foi tudo aquilo? Ah, é só o simples tentando ficar com toda a glória. Não isso. O portal. O que tem de errado com o portal? Acho que alguém me dá velho dificultando as coisas. Deve ser por causa dessas coisas que se tinhas. Mas sua cabeça oca não tem. O velho Brock veio preparado. Eu tenho barreiras das antigas de entrar e sair. E os portais que eles nem agiram. Porque são idiotas. Brock, onde estamos? Essa é a sua parada. Túnel de serviço abandonado. Direto para o acampamento da Força. Encontro vocês lá. Vão. Brock, se escafedeu. Certeza de que ele foi a escolha certa pra isso? Eu confio nele. A forma é simples. Mas com muita personalidade. Então, um túnel pra bebidas e explosivos. Bem como se esperam da cultura dos anões, não é? Ridicularizar uma cultura que você ajudou a debilitar. A resírio típico. Eita. Tá bom. Acho que mereci essa. Alka! Cuidado com a língua do sinistro! Esquialfa! Esquialfa! Bom, tô vendo por que é um túnel de serviço abandonado. Escuta. Você tem que me colocar no lugar do Brock. Ele não pode falar com a dama. Não. Não peça de novo. Mas... Ah, não. Não é culpa dele o Atreus ter fugido. Ou você está só sendo o campeão do Brock? Outra vez! Você está fazendo insinuações e sabe disso. O homem mais inteligente e vivo não consegue pintar as peças? Os gigantes escondem uma figura misteriosa que muda o destino do Ragnarok. Que você está ignorando o único candidato lógico que lutou contra os deuses e venceu. Eu não sou o campeão deles. Bom. Cada um com a sua opinião. Eu não sou o campeão deles. Eu não sou o campeão deles. Eu não sou o campeão deles. Recuperar esses túneis não vai ser fácil para os anões. Essa é a sua opinião. Foi por isso que propôs essa aliança? Você espera que eu libere os seus exércitos no Ragnarok? Isso é função do Tyr, não? Está claro que Tyr não é mais um deus da guerra. Eu também não. Deixei aquela vida para trás. Mas ainda mata deuses. Ou o que fazemos nesse reino? Forjar essa aliança foi decisão sua. Você sabe o que pode acontecer. Estou apenas protegendo. Eu sei. E nós dois sabemos até onde proteger um túnel pode ser. A mãe do Atreus era uma gigante, não é? Ela era uma dos Yotnar. Sim. Ela não era alta como uma casa. Eu sei que nem todos os gigantes são gigantes. Mas nada de errado. Tem uma diferença de tamanho. Ou de número de membros. Nada não. Por que a pergunta? Eu estava só pensando que Odin antagonizou os gigantes por gerações. Quase exterminou eles duas vezes. Agora você talvez possa ajudar a pará-lo de uma vez por todas. Você não acha que é possível que a sua esposa quisesse isso? Não pense que você sabe o que ela queria. Eu não disse nada que você não pensou. Os segredos dela assombram cada passo cedo, não é? Se falasse das suas dúvidas, elas não iriam explodir quando você fala com o seu filho. Eu não tenho dúvidas. Ela sabe o que deixei para trás. Ela jamais teria me pedido isso. E por que pediria? Ela viu seu destino. Três mortos na família de Odin. Por causa do caminho em que ela colocou você. Não acha que ela sabia o que ia acontecer quando mandou você para Jotunheim? Isso é apenas uma suposição. E acho que já basta, Alteza. Afinal, estamos todos fazendo um esforço para cooperar. Não cabe a mim. Ótimo. Eu não estava provocando o tempo, duvidando do seu casamento. Só me parece que os seus pensamentos ainda não estão acompanhando seus estudos. E disso eu entendo. Quando sairmos daqui, vou dar espaço para você. Deixar você pensar com calma se está pronto para o que significa fazer a arma. E usá-la. Agora vou ver o que mais descubro enquanto estamos aqui. E talvez eu mande alguns enrerear de volta para Valhalla. Bom, divirta-se. Ah, conseguiram. E bem na hora. Eu já preparei tudo por aqui. Agora a gente só tem que ir até a Forja. Volki! Fique sabendo que a Forja não é por aí. Bobo neles! É bom dar um jeito no ninho. Ou esses olhos vão tomar conta. Eu vou te despedaçar e vender o seu couro para o Kratos. Há, ha, 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 ha! Há, ha, ha! Há, ha, ha, ha! Há, ha, ha, ha! Há! Há! Aguenta aí. Tá quase lá. Pronto. Pode entrar, companheiro. Eu nunca me acostumo com esse truque. Tem moradores adiante. Comportem-se e talvez ninguém dê o alarme. Ah, podem parar de fofocar seus frangotes filhinhos de mamãe com equipamento de proteção. Nunca viram uma lenda antes? Ah, isso não é nada bom. Tá vendo o problema, né? Aqueles olhos voadores fizeram um ninho em cima dos cabos. A gente tem que subir e tirar aquilo. Opa! Ah, as perdiram a gente. No alto! Cuidado! Finalmente! Agora dá pra subir até a forja. Vamos, a dama tá esperando. Aê! Eu tenho outra charada. Qual é a coisa que fica maior quanto mais você tira? Deixa eu pensar. Algo abstrato, imagino. O apetite? Não, não é disso. O apetite é o apetite é o apetite. Mas que esperto! Opa, que maneiro! Acho que vou levar um pouco pra dama. Levar o que? O vento? O vento? Não, seu idiota! O som do vento! O vento? Observem e aprendam. A magia dos anões tem a ver com o intangível. Com a relação entre o que dá e o que não dá pra tocar. Com compreensão. Compreensão do quê? E que a natureza de uma coisa importa mais do que a forma dela. Espera! Cheiro de engrenca. Fogo neles! Oh, moleque, que bosta! Anda! Cuidado aqui! Então, essa dama. A dama da Forca. Não tem criatura mais mágica em todo o reino. Eu quis conhecê-la desde que eu era da altura do joelho de um nocler. Mas o Sindri nunca deixou? Disse que eu sou rude demais. Mas hoje é o dia! Uh! Já estou até com calafrios! Nossa, Brock! Nunca vi você tão... respeitoso! Você está dentro? O que? Cala a boca! Não! Vai se foder! Anda, molenga! Gira a manivela! Vamos logo! Não funciona! O que foi dessa vez? Sai da frente! Deixa eu ver! Ah, que porcaria! Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas. Venham! Nossa, esse lugar tá um desastre! Que falta de respeito, isso sim! Manda o seu machado até aquele material ali. A coisa prateada e pontuda. Você vai entender. Essa dama, o que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa. Se tivermos sorte, ela vai nos dar a vez. Ela não faz isso em qualquer objeto, mas quando faz, é pra cair de joelho. E o machado. Ah, esse processo foi uma coisa bem diferente. Talvez uma hora eu te conte essa história. Ok. Joguei, né? Fala dourado. A feia era a única que entendia o meu senso de humor refinado. Aquela sim era a mulher. Só tinha mau gosto pra homens, é claro. É. Eu quero um pedaço daquele material cor-de-bronze ali perto da madeira arrementada. Naquela época, eu queria tanto ser o melhor que trabalhava até cair. Aí, o tempo passa e você não tem que se provar tanto. Aprende a ter seu ritmo. Menos quando faz um esforço extra numa questão pessoal. Como quando você finalmente mostra quem é pra drama. Nossa, bode velho. Você desistiu da charada bem rápido. Eu não desisto. Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí. Já sei. É o desejo. Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais quando tiro a coisa que você deseja. Tá. Não é a solução perfeita, mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de mim. Bom, de volta ao trabalho. Só mais um giro de manivela e nós vamos pra forja. Não a forja. Você não vê a forma de uma forja, mas a gente vai até a natureza dela. Por um instante, eu tava quase entendendo ele. Tudo certo. Gira! Onde é que está a forja? Onde é que está a forja? Onde é que está a forja? Aí vem ela! Onde é que está a forja? 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 Onde é que está no dor? Você está vendo? Onde é que está a forja? Onde é que está? Onde ele vem só? Acar com você! Onde ele vem? Ela precisa do ingrediente final O sangue de um deus Dá a mão pra ela Dá a mão pra ela Dá a mão pra ela Dá o vibredo, quase esqueci Dona, seria uma honra pra nós ser a senhora Abençoar-se A senhora Oi Oi Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui As sereias não falam com corpos físicos E sim com uma parte da alma Uma parte especificamente Que você não deve ter Que porra Que porra Droga, Sindri Isso é mentiroso de uma figa Eu sabia Eu morri, porra Eu morri, porra Que merda você quer Ela precisa da bênção É, bom Quem ia nos dar bênção acabou de vazar daqui Ela precisa da bênção de um grande ferreiro O quê? Não, não Eu não posso abençoar nada Olha, eu não tenho minha alma inteira Isso não ia servir de nada, cara O que importa aqui É a natureza da coisa Não há forma Tá bom Que essa arma seja certeira Que seja empunhada com sabedoria E que ela repouse quando terminar sua tarefa Agora vamos pra casa Abençoado Eu não posso deixar você levar a sua garota pra casa Sem dar uma voltinha antes Olha, temos voluntários É isso aí Tô vendo que não é sua primeira vez com uma lança É a primeira arma que um espartano usa Ah, bom Deve ser como dos velhos tempos Coisa mais tenebrosa do que essa, não? Deve ser como dos velhos tempos Então, vamos lá Deve ser como um espartano Que? Deve ser como um esparto É isso aí Música Deve ser como um esparto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL